Mas eu gostaria de fazer uma música aqui que é de 2002. É uma música chamada Só Deus Pode Me Julgar. Eu acho que ela reflete bem, não só tudo que foi discutido aqui hoje, mas reflete também um pouco do momento atual que o nosso Brasil vem passando. Pra mim, é um espanto fazer uma música em 2002, baseado naquela realidade, saber que cinco anos depois ela continua, infelizmente, muito atual. Vamos aí, DJ? Ei! Ei! Acabecido muito mais pra me fazer recuar. Minha autoestima não é fácil de ir abaixar. Olhos abertos fixados no céu, perguntando a Deus qual será o teu papel. Fechar a boca e não expor meus pensamentos, com receio que eles possam causar. Com sangamentos! Será que isso não cumpre compromisso pra baixar a cabeça e se bater omissão? A hipocrisia, a demagogia, sem entrega e a orgia, sem ideologia. A maioria fala do mundo singular, se eu falo de amor é de uma forma impopular. Quem não tem amor pelo povo brasileiro, não me representa aqui. Meio do estrangeiro, uma das maiores distribuições de renda, antes de morrer, talvez você entenda. Confesso para ti que é difícil de entender, do país do carnaval o povo nem tem o que comer. E ser artista pop está pra mim a pouco, não sou nada disso, sou apenas mais um louco. Clamando por justiça, igualdade racial. Quinto pôr! É parecido, mas não é igual. É natural o que fazem no Senado. Quem engana o povo simplesmente renuncia o pão. Não é caçado, abre mão do seu patato. Nas próximas eleições, bota cada corpo candidato. Pobos sem memória! Caço me esquecendo, não foi assim comigo. Fiquei como um bandido, se quiser reclamar de mim. Que reclame! Mas fale das novelas e dos filmes do Vandame, que teve no Brasil de gracinha com o cúcu. Rebolou, viajou, agachou e moçou. Volta pra América e revisa pra Madonna, que aqui não tem censura, meu país é uma zona. Não tem mono, não tem nome, mas o povo tá em coma. Ergar só pra pensar que a verdade é vergonha. É, eu, não tenho minha cabeça em pé. Sabe o que quiser, pode é crer. E só é, 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 só é. Sou revo da guerra, a favor da justiça, igualdade por aqui é coisa fictícia. E eles lindam a nossa roupa e do meu cabelo. Mas tenta me entrar assim olhando no espelho. Preconceito sem conceito que apodreça Filho do descaso mesmo com essa abolição De 500 anos e eu cujo sofrimento Que acorrentaram, mas não meus pensamentos Me fale quem? Quem? Tem o poder? Quem? Pra condenar? Quem? Pra censurar? Alguém? Então me diga o que causa mais estrago Sem grana de maconha ou maço de cigarro O povo rebelado, o louco lisa na favela A música do Rio A próxima novela Na tela E no poder Corro que salva Eu entro pela porta de serviço, meu dinheiro não Tá bom E só pra quem manda bater E só pro muçulmo de se fazer no nosso balde crescer CP MSP Culto único APCC O mundo se organiza, cada uma a sua bandeira Continua ironizando, vendo como brincadeira Espeira Coisa Segura aqui Tá voltado Ninguém mais quer Segura a cu Ninguém vai ser controlado Vigiano Programado Calado Ameança E se for filho de bacana O caso é abafado A gente é que é cansado Trazados como réu As armas que eu uso é microfone Cadê de papel A sociedade já se chama tudo calada Salve, salve, salve Ó pátria amada mais gentil Planeirosos do Brasil Que distribui para as crianças cocaína Infusil E fica lá de censura porque não pode Fala nada É como se fosse o rabo sujo falando da bunda mal lavada Sem investimento O esquecimento Explode o pensamento Mais um homem violento Que pega no canhão E age inconsequente Eu pego o microfone Com discurso Contumente E a gente se assusta Uma atitude brusca Significando Me brigando Por uma vida justa Foi transformado No bandido do milênio O sensacionalismo Por aqui Ele merece um prêmio Eu tava armado Mas não sou da sua laia Quem é mais bandido O meu da mãe O Sérgio Náia Quem será Que irá Responder governador Senador Perfeito Me missou você Que é caçado E sempre paga o pato Ergar só o cabeça Para não ser desampado Eu Mantenho meu cabeça E pé Sabe o que quiser Pode errer Eu jogo 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 Mantenho meu cabeça E pé Sabe o que quiser Pode errer Eu jogo Eu jogo Eu jogo Eu jogo Você só gostos E para julgar Por isso eu jogo Eu jogo Você é tragédia A morte de um artista E a morte de milhões Apenas uma beste labista Fator realista De dentro do Brasil Você que chorava Lá no vento Ninguém te viu Sei fantasiar Realidade doce Segregação Menospreza É o que me show A maioria É esquecida Do barraco Que ainda é um gemado Intelquido E assassino Ele não memorda Quem pensa и incomoda Não morre pela droga Não vira massa de manobra Não idolatra Mauricinho da TV Não deixa se envolver porque tem que proceder Pra quê? Porque só tem paquita loura A que não tem preta como uma apresentadora Novela de escasso, a emissora gosta Mostra os pretos debatados pelas costas Mas com a função na cabeça de um moleque Que não gosta de escolha e admira Toma aí pra pé, briga e flecha, mal na cabeça Quando for roubar dinheiro público, esse não esqueça Que na sua conta tem a honra de um homem Envergonhado, eu tenho que ver sua família Com ordem, progresso e perdão Na terra onde quer Roma, muito não tem punição Eu, eu, vou tenho minha cabeça em pé Sabe o que quiser, pode viver E só eu, vou fugar, e só eu E só eu, vou te enxugar, e só eu Eu, eu, vou tenho minha cabeça em pé Sabe o que quiser, pode viver E só eu, vou te enxugar, e só eu E só eu, vou te enxugar, e só eu Só eu, vou te enxugar, e só eu Eu sou gostoso que junta a polícia toda